Olha, o próximo domingo, primeiro turno das eleições municipais, é também o Dia Mundial dos Pobres. O Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Será que as propostas de campanha incluem quem não tem os direitos básicos? Fátima tem câncer, depressão e está desempregada. Tudo isso em meio à crise da pandemia. Eu estou vivendo de doações. Eu preciso comer, eu preciso tentar meus filhos. Eu preciso do meu remédio. Mais de 13 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza extrema. O que significa esse número? Sobreviver com até 150 reais por mês. O grupo que ganha um pouco a mais, até 436 reais por mês, são 50 milhões. Mesmo assim, o valor não corresponde nem à metade de um salário mínimo. Além da renda das pessoas, a pobreza também é marcada pela ausência de serviços. O bem-estar da família vai depender cerca de 60% do dinheiro no bolso. Você paga o aluguel, paga o supermercado, coisa do gênero. Os outros 40% do bem-estar da família é acesso a serviços, tipo saúde, educação, segurança. Mas o que condena milhares de brasileiros à pobreza é o mesmo sistema que permite um enriquecimento cada vez maior de uma minoria. A desigualdade tem aumentado no país nos últimos anos. Segundo o IBGE e o Banco Mundial, o Brasil é o nono país mais desigual do mundo. Para alguns, o mercado, sozinho, é capaz de resolver o problema. Para quem tem fome, a vontade do mercado parece não ter a urgência necessária. Por isso, a Constituição de 1988 prevê que o Estado brasileiro deve garantir condições dignas de vida à sua população. Essa é uma das responsabilidades federais. A gente ampliar o apoio aos pobres, que significa, de um lado, ter mais renda, esses repasses serem aumentados. E, por outro lado, a gente ampliar o SUS, a segurança, o acesso à educação. Mas a face mais conhecida da pobreza aparece nas grandes cidades e cobra a ação de prefeitos e vereadores por todo o país. Esta igreja, no bairro da Moca, em São Paulo, é um dos principais centros de auxílio à população de rua na capital paulista. Durante a pandemia, a pastoral do povo da rua atende cerca de 500 pessoas por dia. Mesmo assim, a ajuda está longe do suficiente. O padre Júlio Lancelotti dedica uma vida a lidar com a população em situação de rua. São 35 anos em que, infelizmente, poucas coisas mudaram. Todas as políticas que existem para a população de rua são de tutela, não de autonomia. Então, uma providência que seria muito importante seria uma renda mínima municipal. O desafio está posto para os candidatos em cada cidade do país. Produzir políticas públicas para que a pobreza comece a deixar de ser normal no Brasil. Você tirar as pessoas da pobreza custa muito menos do que os impactos da pobreza. O grande dilema nosso aqui é ter políticas. Políticas no sentido pleno, né? De gestão do território urbano no sentido de gerar um equilíbrio social e econômico. Políticas no sentido pleno, né? 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 Obrigado.